Acelera o carro motorista! É o sertão aqui do Pernambuco Estamos ali em direção a Feira de Santana, né? E... Já está escurecendo Graças a Deus aí Tudo em paz Sertão Pernambuco Joveu bastante Isso aqui em dias normais Hoje nós estamos já em fevereiro, né? Dia 24 de fevereiro de 2019 aí Voltando lá de Fortaleza Direcionado e apontado aí para Goiás Aqui nós estamos aqui na BR-116 No quilômetro 78 Sentindo aí a divisa da Bahia Calma daqui a pouquinho, tá bom? E graças a Deus que a gente faz Eu quero deixar meu muito obrigado Meu forte abraço Inscrevam-se Deixem seu like É sempre uma satisfação estar com vocês Viajando por esse rico lindo Brasil Olha que maravilha Olha o que Deus proporciona para nós Essa paisagem linda Esse céu maravilhoso Esse verde maravilha Essa chuva que Deus abençoe Que chova mais Que consiga chover aqui no sertão do Pernambuco Que nos traga muita felicidade E muita paz É o que nós precisamos, né? Oportunidade de trabalho Na graça de Deus Vai dar tudo certo Esse é o meu desejo Tenho certeza que é o desejo dos amigos Que estão aí do outro lado Assistindo nós aí Vamos chegar aqui no trem Vamos aqui do Pernambuco Mas Deus é mais Vamos acelerar o carro Vamos atravessar Deus está conosco Vamos embora Acelerar o carro motorista Vamos embora Vamos embora Olha a Mula Cadê o Zé da Mula? Um pergunta Cadê o Zé da Mula? Que está lá Puxando rocha no Mato Grosso Faço fotos que meu amigo Volte e ia fazer vídeo aí Com certeza Vou chegar no trem Vou aqui Mostrar aqui para vocês É... Vocês aí Viajando comigo agora Pelo Nordeste Muito obrigado Muito obrigado Obrigado aí pela companhia SEMA aí de vocês Graças a Deus aí Muito obrigado Do lado esquerdo Belém de São Francisco Sentido Recife Reto Salvador A direita A direita é Petrolina Do Cruzeiro Cabrobró Vamos até lá no tribo lá Vamos embora Aqui nós estamos na 116 Agora KM 82 Acompanha aí Vamos embora Acelera o carro motorista Acelera o carro motorista Acelera o carro motorista Agora nós vamos pegar A direita aqui Sentido Salvador Vamos aqui ó Pegar a 116 Do seu lado esquerdo Vai sentido Recife Aqui tinha um ponto fiscal Não tem mais Agora Agora Vamos aqui ó Com a graça de Deus Eu queria atravessar o Ibó Cabrobró Onde é mais Vamos embora Olha que céu lindo Olha que céu maravilhoso Só Deus Com nós mesmo Feira de Santana 431 Aracaju Só que Nós vamos pegar para Aracaju Vamos pegar sentido Feira Aracaju e Salvador É um sentido Que na 116 No caso Você voltando pela 324 Você vai ter que andar 30 KM E pegar a 101 No nosso caso Nós não vamos fazer isso Vamos atravessar Feira É Vai sentido Feira Vai sentido Tomba Ali e vai embora Que é o bairro de Feira de Santana Vai pegar a 116 novamente E lá também Você tem essa opção Você pode pegar a 71 Não é o nosso caso Nós vamos pegar a 116 E entrar lá no Paraguaçu É Vai sentido Pó de Belo Ou Paraguaçu Pegar a direita Aí vamos pegar 242 Sentido a 0,20 Brasília Beleza? Vai dar 50 Vai dar 50 0,20 Vamos embora Acelera o carro Motorista Acelera Eu peguei meu amigo Paulo lá do Belém A esposa dele Falou Olha a onça motorista Só que aí Do Nordeste Olha o bode Olha o jumento Olha o cabrinho Olha o carneiro É desse jeito É lindo demais Vamos E vamos Lá na frente ali Já tem um bode É o cabelo Ou é o Brumento Eu não sei Esse aqui é o bicho Esse aqui é o bicho Ah nós sabe Que é um carneiro Se é um bode Se é um cabrito Se é um elefante Se é um tívio Um rinoceronte Rapaz eles estão muito potentes né Muito Do lado 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 Vamos embora Tá um pouquinho aí Escuro Mas dá pra vocês Perceberem bem aí né Mas vamos Vem comigo Vem comigo Até ali no Ibó Vem comigo Vem comigo Não pula agora não Aguenta mais um pouquinho aí Vamos até no Ibó ali Aproveita e já vai Descendo o dedo aí Deixa o like aí pra nós Obrigado pelo carinho sempre aí De todos vocês Vamos embora Vamos embora Essa é uma placa da força fiscal Parada não obrigatória Vamos que vamos Vamos ver a divisão Merlambuco Pra Bahia Igual é que tá o lugar mais barato Ah não tá no Não é Não é Tá o lugar mais barato 3,31 Quanto o nosso Tá vendo aí Do seu lado direito aí Em pó Aqui pra quem sabe né Pra quem É do tempo Aqui passávamos Na balsa Muito tempo atrás Passávamos na balsa Até a balsa ela fica aqui ó Do lado Do lado Do lado Do esquerdo ali ó Tinha uma balsa aqui ó Tô procurando aqui mais Tinha uma balsa aqui Nós estamos aqui atravessando aí Tinha uma balsa Tem que estar Sammy O que é isso? É prontar, já vai anoitecer, então vou andar mais um pouquinho, na graça de Deus tem mais a velocidade, vou tentar passar um pouquinho ali, é isso gente, aqui, beleza, vou ficando por aqui, na graça de Deus, vou acelerar aí, passando aqui o moço, esse moço é todo na área é, quando tu ir embora, o primeiro moço, ah, tem a internet, vamos lá, o companheiro ali atrás o companheiro lá atrás, olha o jumento, tirei minera que parece o jumento aqui, é isso se inscreva, deixa o like e eu vou acelerar por aqui, valeu gente, até o próximo vídeo, obrigado pelo carinho, fui, valeu, obrigado! e ainda não se inscreva, obrigado! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto